É, e nos dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo, o expediente de trabalho na administração pública federal terá jornada reduzida. Os servidores serão dispensados a partir das 12h30 horário de Brasília e deverão compensar posteriormente as horas não trabalhadas. Os serviços considerados essenciais e aqueles necessários à realização da Copa continuarão funcionando.